Oi pessoal, vocês sabem que os faces estão perseguindo a gente, a nossa família, então hoje a gente veio tentar descobrir mais alguma coisa sobre eles. Em outro episódio faz tempo, alguém que a gente não sabe quem é, deixou uma mensagem dizendo que era pra ir no parque da saída da cidade. E a gente descobriu que tinha dois parques, né? A gente foi em um parque e tava tendo ataque de face vermelho lá, porque tinha até umas crianças que seriam correndo, tudo. E hoje a gente veio ver outro parque, pessoal, só que esse parque é cheio de trilha e é super fechado, pessoal. Então agora a gente tá aqui pra investigar e vocês vão ajudar a gente, hein? Porque aqui tem muito mato, lembra até a floresta lá que a gente tinha em Curitiba, né, Dé? Sim, muito parecido. Que era bem fechada e tinha os caminhos, então vocês ajudem aí, vejam se encontram em qualquer coisa, pode ser face vermelho, agora face rosa, né? E a gente não sabe se existem outros também, pessoal. Então ajudem com dicas, tá bom? Eu vou virar pra mostrar pra vocês o caminho, porque esse caminho parece bem longo, gente. Vamos lá. Olha só, gente. Tá vendo como é que é esse caminho? É todo fechado de árvores. Tá vendo? Muito mato. Lembra o bosque do condomínio. Lembra o bosque do condomínio, né? E o colégio abandonado também. O colégio abandonado, na parte que tinha mais floresta, tudo. Porque, olha, gente, tem bastante mato e é bem fechado, ó. E eu e o Dé nem conseguimos entrar. Ó, cuidado que tá com bastante barro. Tem bastante bichinho aqui também. Bastante pernilão, gente. A gente passou o repelente, ó. Passamos o repelente. O Zadorinha tá até segurando o repelente dela na mão. Aham. E a gente vai indo. E passou o riminho, o Dé. Pela trilha procurando alguma coisa, alguma pista, gente. E vamos indo. Pra tentar descobrir o que que tá acontecendo, né? Vamos observando bem no meio do mato. É bom que aqui é tudo verdinho, né? É, tudo verdinho. Então, um vermelho vai se destacar. Exatamente. Ou alguma coisa de rosa, tudo, né? É. Vamos com cuidado. Olha, aqui tá meio destruído essas árvores, tá vendo? Destruído. Parece que alguém tentou entrar. Ixi, pessoal. Vocês tão vendo ali na frente? Tá cheio de bicho. E agora? Olha isso, Dé. Isso. Se divide em duas trilhas. O que que a gente vai fazer? Pessoal, a gente acabou de chegar no momento que divide em duas trilhas. A gente não sabe bem agora pra onde vai. Mas o que que você acha? Ó, tô analisando aqui com o Dé. Essa trilha aqui, ó. Essa tá mais fechada, pessoal. Parece bem fechada. Inclusive, vai diminuindo essa parte aqui, ó. Vai diminuindo o chão. Já essa outra trilha aqui, ó. Ela tá mais aberta e iluminada, pessoal. É, vamos tentar ir pela mais aberta, eu acho. Eu acho mais segura, gente. Pela aberta. Depois, se for preciso, a gente entra na mais fechada. Mas eu acho que a gente não se arrisca tanto, porque a gente ainda não conhece esse terreno. É a primeira vez que a gente tá aqui, né? E a gente tá com a Isadora, a Maçudinha não tá aqui. Melhor a gente tomar cuidado, é. A Issa tá na aula, a gente tá aqui de tarde, pessoal. Enquanto ela tá estudando. Porque a gente achou que melhor o quanto antes de descobrir alguma coisa, né, Dé? Verdade. Então, agora eu vou virar a câmera, pessoal. E ajudem a gente aí. Se vocês verem alguma coisa, pessoal, escrevam aí, né? O que pode ser que eles querem os faces com a gente? Escrevam nos comentários. E vamos lá. E qualquer coisa, avise a gente se vocês verem face, hein? Ou qualquer outro vilão, né, gente? Nunca se sabe. Vou virar. Pronto, pessoal. Tamo então nessa. Tá mais aberta. Até parece um jardim aqui, né? Porque a outra parece bem mata. Mas olha aqui, ó. Tem um caminho aqui. Mas eu não sei se ele tinha um timeu. Eu acho que é tipo um jardim essa parte. Não parece uma trilha. Essa parte aqui, assim, né? Talvez a trilha seja aqui mesmo. Tem umas cadeiras ali pra sentar. Tem umas cadeiras? Olha, tipo uma pracinha. Pode ser, né? Dentro dessa floresta, fizeram uma praça, talvez. Você quer ir ali investigar? Não tem mais nada pra lá, né? Mas vamos olhar aqui, gente. Olha aqui, ó. Tem umas coisas caídas. É, não sei. Será que tem trilha pra lá? Vamos ver ali, vamos ver. Vamos ver. Olha, pessoal. Parece que tem umas placas ali, tá vendo? Igual a plantação. Será que alguém mora aqui nessa floresta? Parece que sim, né? Pra colocar essas placas. Acho que sim. Olha que estranho isso daqui. Não sei. Que estranho. Será que é alguma marcação? Ou pra fazer alguma coisa? Porque não é nenhuma cruz. É tipo um... Olha, tem um caminho aqui, ó. Ai, eu não tinha visto. Uma outra trilha. Mas e agora? Mas essa daqui deve ir lá pra aquela. Que é fechada, olha. Não tem um caminho aqui. Porque deixa eu ver. Ai, desculpa, pessoal. Tô até espirrando aqui. Ó, eu acho que essa se divide em outras duas, mas volta pra aquela fechada. Eu acho melhor a gente continuar por aqui. Não, não. Vamos continuar aqui. Mas você tá escutando barulho? Meu Deus, vocês estão escutando, pessoal. Deixa eu virar. Pessoal, vocês estão ouvindo esse barulho? Tá muito perto da gente, pessoal. E tá se deslocando. Eu acho que tem alguém perto da gente, pessoal. Será que tem alguém seguindo a gente? Vem desse mato, pessoal. É melhor a gente ir se afastando. Eu vou virar pra vocês verem, gente. Tá vindo desse mato, pessoal. O barulho vai e vem. Eu acho melhor. Parece uma batida. Ó. Pessoal. Meu Deus, vamos indo. Você vai querer ir ali? Vamos. Vamos ver. A gente tá aqui pra descobrir. Ó. Ai, eu tô com medo, Dé. A gente tá aqui pra descobrir. Se a gente não for descobrir, ó. Tá chegando. Deixa eu virar, deixa eu virar. Pessoal, eu acho que a gente tem que ir. Agora é a hora de descobrir, pessoal. O barulho tá aqui na frente. Se a gente não entrar aqui agora, a gente não vai saber nunca o que que é. Ai, pessoal. Eu tô com receio, mas o Dé tá certo. Se a gente veio até aqui, a gente tem que enfrentar. Ó, a Isadora vai ficar comigo. E agora a Isadora quer ficar comigo. Olha essa. Será que a Isadora vai ficar comigo? Você vai ir na frente gravando? Não sei. Eu acho melhor ir todo mundo junto, pessoal. Ai, meu Deus. Então vamos, gente. Então vamos. Vou virar a câmera. Pessoal, eu peguei esse celular aqui. Que a Rafa tá segurando aqui a Isadorinha, ó. Segurando a Isadora, gente. Que ela quer ficar com a Rafa. Então nós vamos atrás desse barulho, pessoal. Eu achei que a Isadora já tá nervosa, pessoal. Ela já tá nervosa, então acho que tem alguém ali, gente. Alguma coisa estranha. Vai com tudo, Dé. Vai. Ó, gente. A gente tem uma marca bem mais fechada. Aqui é aquele caminho que vinha pra cá. Mas o barulho vinha de lá, ó. Gente, a gente não queria entrar pra esse lado, mas não teve jeito. A gente tem que investigar aqui. Eu acho, Dé. Fica. Olha esse chão que é diferente. Olha o chão. Que é cheio de raiz. Que é cheio de raiz. Ó, tá bem fechado aqui. Tá bem fechado, gente. Sempre olhando as costas, ó. Ai, é verdade. Nem lembrei. A Isadora tá ficando nervosa, Dé. Olha a Isadora. Calma, filha. Calma. E agora, gente? Ó. Não tô vendo nada. Você tá vendo alguma coisa? Não tô vendo nada. Tem um vermelho, nem rosa. O barulho parou. Acho que eu vi uma coisa. Olha ali. Tem uma coisa atrás da água. Tá subindo ali, ó. Olha ali, gente. O que é aquilo? Será que é uma caveira? Gente, parece uma máscara. Parece uma caveira, Dé. E agora, o que a gente faz? Você vai olhar? Ou vamos todo mundo junto? Será que é uma armadilha? Não sei. Olha em volta. Olha em volta. Eu tô achando que ele tem uma... Olha o barulho. Gente, o barulho tá bem forte. Nós estamos bem perto, gente. Gente, ele tá ficando nervosa dele. Olha ali, gente. Olha ali, gente. Essa máscara não é de face. Não é de face? O que é isso? Gente, uma máscara assim lá. É uma caveira meio... Será que eu chego mais perto? Eu tô tremendo até. Não sei. Você vai tentar pegar? O que a gente vai fazer? Será que eu pego ou é uma armadilha? Não, melhor não pegar, gente. Já tem gente. Vamos, vamos, vamos. Foge, 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 foge. Foge, foge, foge. Foge, foge, foge. Foge, foge, foge. Foge, foge. Foge, foge. Foge, foge. Foge, foge. Foge. Tchau, tchau.